E aí, gente! Tudo bem com vocês? Como é que tá a tarde de vocês aí? Aqui tá um calor! Cheguei de serviço, gente, derretendo de calor. Aí, como eu tenho um tempinho, hoje eu falei, quer saber? Não vou mexer com nada, vou descansar, vou dar uma relaxada. Fui ali, tomei um banho maravilhoso, fui lá, busquei um açaí, tô aqui com a tigela de açaí, só com leite em pó. E resolvi que eu vou assistir um filmezinho e daqui eu só saio, gente, pra fazer alguma coisinha pra Cléber e Giovanna jantar daqui a pouco. Então, eu falei, mas eu vou aproveitar esse minutinho porque eu quero reforçar o que eu falei de vocês. Gente, é sobre se permitir descansar um pouco. Você que é mulher, que tá sentindo a sua autoestima pra baixo, chega em casa, deixa um pouco o serviço da casa. Passa um esmalte na unha, pinta um cabelo igual eu fiz ontem, gravei o vídeo pra vocês. Pinta um cabelo, passa um batom, toma um banho, dá uma limpada na sobrancelha, veste uma roupa que te deixa bonita, que você se ache bonita. E recupera a sua autoestima, se sinta bem, descansa. É exatamente sobre o que eu falei no outro vídeo. Se permitir, se permitir descansar, dá uma relaxada, descansar sua mente, seu corpo, pensar em coisas boas. Nem que seja, se você não gosta de filme, eu gosto. Eu vou assistir um romancezinho agora na televisão e se você não gosta de filme, vai escutar uma música, vai ouvir barulhos. No YouTube a gente encontra muito de sons da natureza, nem que sejam uns 10, 15 minutos, sabe? Dá uma relaxada, cuida de você, cuida da sua pele. Se não quer assistir nada, vai fazer uma limpeza, nem que seja com fubá, com mel, passar um creme no rosto, uma hidratação caseira, qualquer coisa. Recuperar a sua autoestima, se sentir bem, se reconectar com você. Porque a correria da gente não é fácil. Mas a gente também tem que saber a hora de colocar o pé no freio. Porque se você não tiver saúde, se você não tiver bem, de nada vai adiantar tudo que você tá fazendo. Então, tira um minutinho, que seja um banho demorado, que sejam uns minutos de reflexão sozinho, que seja conversar com você um pouquinho. Para um pouco, dá uma respirada, dá uma relaxada. Se você tem uma varanda, senta um pouco na varanda, respira. Tira um tempo pra você. Você que tá pra baixo, como eu disse, recupera o seu autoestima. Toma um banho gostoso, veste uma roupa que você gosta, passe um batom, pinta uma unha ou pinta um cabelo. Ou faz uma escova. Sei lá, se sinta bem com você. Saia um pouco da rotina e se permita se sentir bem com você. Tá bom? É isso aí. Se inscreve no meu canal. Deixa o like. Tô começando agora. Espero ajudar alguém. Como já tenho recebido alguns feedback, eu quero agradecer. Muito obrigada às pessoas que estão me tornando, que ouviram os outros vídeos sobre sonho. E que isso ajudou de alguma forma. E isso é muito importante pra mim. Tá bom? É nesse intuito que eu criei esse canal. Pra ajudar alguém, pra trazer uma palavra amiga, pra compartilhar as minhas opiniões, o meu dia a dia. Alguma coisa que eu fiz que deu certo, alguma coisa que eu fiz que deu errado. Tá bom? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.